O assalto ocorreu nas proximidades desta agência bancária no bairro Marquês. A vítima ainda não foi identificada pela polícia. A quantia levada pelo assaltante seria de 10 mil reais. Mas os policiais só conseguiram localizar 3 mil. Em poder do acusado, foram encontrados ainda este revólver e munição. O homem teria levado 10 mil reais da vítima em um crime conhecido como saídinha de banco. Uma pessoa teria presenciado a abordagem e ligou para a polícia militar. O homem teria pego um táxi normalmente. E segundo a polícia, o taxista só percebeu que conduzia um assaltante quando foi abordado pelos policiais no bairro Marquês. Teria havido troca de tiros. O acusado foi alvejado nas costas e foi trazido para o hospital de urgência de Teresina, onde deve ser submetido a uma cirurgia algemado de brustos e com marcas de sangue pelo corpo. O homem permaneceu no hospital de urgência sob a vigilância dos policiais. Ele foi identificado como Robson Diego Pereira da Silva. Falamos lá com o taxista. O taxista nos informou que não tinha nada a ver com o caso. Ele foi encaminhado para a central de flagrantes para lá. Logo após a pessoa aqui ser socorrida, a gente levar lá para fazer as acariações para saber se tem algum envolvimento. O taxista nos informou que não tinha nada a ver. A gente, tem... ... Obrigado.